Olá, boa noite! Hoje é segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2012. Um dispositivo para detectar falhas em aviões. O objetivo é facilitar as condições de manutenção de aeronaves e garantir a segurança dos passageiros. Mais uma edição do livro Tecendo Histórias é lançada por crianças de uma escola municipal. Vai começar a segunda semana da comunicação da UFU. O evento vai reunir palestras e oficinas com especialistas da área. Um curso de capacitação para candidatos à adoção de crianças e adolescentes. E a palestra com o tema Caminhos Jurídicos na Adoção, Direitos, Deveres e Processo. E tem as notícias do esporte. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Especialistas do curso de Engenharia Mecânica da UFU desenvolveram um dispositivo para detectar falhas em aviões. O trabalho visa facilitar as condições de manutenção de aeronaves e garantir a segurança dos passageiros. Os dispositivos são sensores inteligentes instalados em pontos das aeronaves, como nas portas de embarque e desembarque, considerados pelos especialistas como local crítico e de alto risco. De acordo com este professor de Engenharia Aeronáutica, o equipamento detecta mudanças na estrutura do avião. Em geral, o profissional da área de manutenção está com a aeronave estacionada no hangar. Ele vai fazer a conexão do equipamento ao conjunto de terminais que dá acesso aos sensores da aeronave. A partir do momento que ele começa a interrogar esses sensores, são fornecidos sinais que descrevem a estrutura como um todo. Esses sinais são processados e alarmes são emitidos, se houve ou não a detecção de algum dano. O sistema visa garantir a segurança dos passageiros e facilitar o trabalho de manutenção das aeronaves, já que mais de 60 bilhões de passageiros usam o transporte aéreo no país durante o ano. Com esse tipo de técnica e a tecnologia que nós estamos desenvolvendo aqui na universidade, nós temos condições de fazer justamente essa avaliação. Se há algum dano se iniciando na estrutura, se esse dano compromete a operação da aeronave, e se ele pode vir a comprometer, qual seria o meu prognóstico de uso dessa estrutura? Segundo o coordenador da pesquisa, o sistema é desenvolvido desde 2006 por 20 especialistas e conta com parceria entre UFU, Embraer e Universidade Estadual Paulista. Nós tivemos uma reunião com colegas da Embraer durante um evento científico em que nós apresentamos para ele o que estávamos fazendo usando materiais inteligentes. E a Embraer se interessou sobre a possibilidade da utilização desse tipo de cerâmicas pesoelétricas para desenvolver um sistema capaz de monitorar a saúde estrutural de aeronaves. Uma forma de colocar o conhecimento adquirido na universidade em prática, além de oferecer novos produtos para o mercado tecnológico. A grande importância para os estudantes, sejam eles bolsistas de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, é ter a oportunidade de trabalhar em um projeto que tem interesse não apenas científico, interesse acadêmico, científico, mas também o interesse tecnológico e também a questão da inovação. Porque a ideia é se chegar num produto que possa ser utilizado pela empresa aérea após certificação. Vai começar a segunda semana da comunicação da UFO, o evento que acontece nos dias 12, 13 e 14. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Raíssa Dantas, que é coordenadora deste evento. Raíssa, obrigado pela presença. Quer dizer que temos mais uma edição da semana de comunicação da UFO, né? E começa depois de amanhã. Qual o objetivo este ano deste evento de vocês? Boa noite. Primeiramente, boa noite. Obrigada pelo espaço. E a nossa intenção com o evento é concluir um ano, né, de gestão do centro acadêmico, oferecendo para os estudantes uma semana da comunicação com mesas e oficinas complementares à formação que a gente já tem no curso. Quer dizer, é importante este tipo de encontro, já que vocês colocam um pouco de prática aquilo que vocês aprendem no dia a dia e até aprendem um pouco mais com os convidados, né? Essa programação deve ser bem extensa, são três dias. Fala um pouco para a gente da programação. Então, na programação a gente vai contar com duas oficinas, uma de zine e uma de jornalismo comunitário. Um mini curso de rádios comunitárias também. E o evento, ele vai se basear em três mesas principais. Um sobre a executiva dos estudantes de comunicação social. Uma mesa sobre qualidade de formação do comunicador, em que a gente vai poder debater um pouco mais sobre a nova proposta de diretrizes para o curso de jornalismo. E a campanha Somos Todos Comunicação Social, da Enecos. Além da mesa central, que é de democratização da comunicação. Que a gente vai contar com o professor Dênis de Moraes, que é da Federal Fluminense. E com a jornalista Tatiana Merlino, da Caros Amigos. Quer dizer, está bem extensa a programação de vocês, né, Raíssa? E quem que pode participar? É só destinado para pessoas da área de jornalismo? Ou qualquer pessoa pode ir lá, pode acompanhar o trabalho? Até quem tem uma afinidade com o curso, quer fazer o curso futuramente, pode participar? Pode, claro. Inclusive, o convite é aberto e amplo, né? Nós entramos em contato com outras faculdades de comunicação. Fizemos passagens em escolas de ensino médio. Porque a nossa ideia é, inclusive, ampliar o campo de debate sobre comunicação social. Que para a gente é fundamental. Que as pessoas tenham uma nova ótica, uma nova perspectiva sobre a comunicação. A potencialidade que ela pode ter. O ano passado eu até participei um pouco dessa semana de comunicação de vocês. Um evento muito importante. E eu gostaria de saber de você, que é aluna do quarto período. Como que isso muda a vida de um estudante que faz o curso dentro de sala de aula e encontra com profissionais da área, profissionais gabaritados e que passam essa experiência? O que muda na vida de vocês, estudantes? Então, assim, na nossa opinião, um espaço como o Espaço da Semana da Comunicação, principalmente por ser construído por estudantes, né? Que cursam e também por a gente selecionar profissionais que para nós são muito importantes, que contribuem bastante. É um espaço transformador, de fato, assim. Porque a gente tem uma formação muito bacana durante todos os nossos anos de curso. Só que a gente pode, principalmente pela perspectiva da executiva de curso, pela perspectiva do movimento estudantil. E pela perspectiva desses outros profissionais que estão vindo oferecer espaços para a gente. A gente encontra um espaço complementar que é muito formador e que agrega muito mais do que a gente pode imaginar. Tá certo. Então, você em casa quer participar desse curso, dessas oficinas, dessas palestras da Semana da Comunicação aqui da UFU? A Raíssa vai falar para a gente como fazer. O local, o horário, as inscrições, como é que é, Raíssa? Bom, as inscrições estão sendo feitas pelo site do Centro Acadêmico, que é cacosufo.blogspot.com. E as inscrições vão ser feitas, inclusive nos dias do evento também. O credenciamento acontece no dia 12, das 8 da manhã às 6 da tarde. E como eu disse e reafirmo, o convite é amplo e aberto para todos que quiserem participar. Para a emissão de certificado, nós estamos cobrando um valor de R$ 10. E quero deixar o convite mesmo para que todo mundo possa comparecer nesse espaço e contribuir com a gente. Onde vai ser? Vai acontecer nos anfiteatros A e 5O, A e B, aqui do Campo Santa Mônica da UFU. E aí, como você disse no início, quarta, quinta e sexta-feira, nos turnos de manhã, tarde e noite. Tá certo. Raíssa, muito obrigado pela presença, pela entrevista, sucesso para vocês lá. Tomara que vocês consigam conquistar todos os objetivos com essa Semana da Comunicação. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Há a previsão de pancadas de chuva no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece nublado. À tarde e à noite, existe a previsão de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima não passa de 25. Veja agora o tempo em outras regiões do Estado. Em Unaí, a terça-feira será de sol entre nuvens pela manhã. Previsão de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Ituiutaba, o dia amanhece nublado. Pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Araxá, a previsão é de tempo parcialmente nublado pela manhã. Possível espancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 17 e 24 graus. Em Monte Carmelo, previsão de tempo quente pela manhã. À tarde e à noite, possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima é de 23 graus. E depois do intervalo, os detalhes de um curso para candidatos à adoção de crianças e adolescentes. A gente volta já. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de cinco crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada. Um pacto pela vida. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Atleta do século. Tricampeão do mundo. Dois títulos mundiais. Maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa, a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados. Do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte. Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Escola Técnica de Saúde com a Secretaria Estadual de Educação, disponibiliza 40 vagas para o curso técnico em meio ambiente. As matrículas podem ser feitas de 10 a 21 de dezembro na Secretaria da Escola Estadual de Uberlândia, Museu, a partir das 13 horas até as 20 horas. Mais informações pelo telefone 3218 2773. No próximo dia 12 de dezembro acontece um curso de capacitação para candidatos à adoção de crianças e adolescentes. Além disso, no dia 13 também acontece uma palestra com o tema Caminhos Jurídicos na Adoção, Direitos, Deveres e Processo. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Rodrigo Rangel, que é fundador da ONG Pontes de Amor, que está organizando este evento duplo, né Rodrigo? Vamos em parte. Dia 12 é o curso. Fala sobre o curso. Boa noite. Boa noite. O curso, na verdade, é o curso para postulantes à adoção, promovido, na verdade, pela Vara da Infância e da Juventude. E nós, como ONG Pontes de Amor, estamos juntos, apoiando. E é um trabalho conjunto com o corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais no dia 12. Esse curso oferece o certificado e, na verdade, ele é obrigatório para os postulantes à adoção. Ele vai acontecer na próxima quarta-feira, às 19 horas. E a ideia é realmente trabalhar essas famílias, esses pais, as mães que querem adotar, trazer informações relevantes para eles, visando o bem-estar das crianças. Apesar de ser um curso obrigatório, como você falou, mas é um curso que é bom de fazer. Mesmo que não fosse obrigatório, quem quer adotar precisa fazer um curso como esse. Na verdade, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que ele é um curso muito compacto e é fundamental. Eu creio que mais informações ainda, além do curso, é necessário. A lei preconiza o curso no mínimo, ou seja, não tem como a pessoa adotar se ela não fizer o curso. E, na verdade, para quem está querendo adotar, às vezes fica assim, ah, é obrigatório pela lei, eu tenho que ir, mas, na verdade, não. É focando a criança, é focando, na verdade, o bem-estar da família mesmo, porque traz muitas informações relevantes, né, no âmbito psicológico, na questão das informações relativas à adoção, a troca de experiência entre os participantes e o tira dúvidas, né, que, na verdade, existem muitas dúvidas. Eu imagino. Não é fácil essa ideia, esse objetivo, até o momento que você decide adotar uma criança, até o processo todo, realmente, eu acho que surgem muitas dúvidas. Muitas dúvidas. É uma gestação, é um processo. E, por isso, hoje já é até lei, né. Então, na verdade, a gente quer colaborar com isso e a gente entende que isso é fundamental e é muito bom, isso é muito bom para a sociedade. A gente quer, realmente, assim, convidar, incentivar as famílias que estão interessadas em adoção a ir conhecer. Na verdade, às vezes, as pessoas ficam, assim, temerosas. Venha, assista, participe. Que legal. E no dia 13, na quinta-feira, tem uma palestra, né, a palestra que se chama Caminhos Jurídicos na Adoção, Direitos, Deveres e Processos. Fala sobre a palestra agora. A palestra, ela é parte, já, da ONG, Pontes de Amor, né, um grupo de apoio à adoção. E, todo mês, nós temos um tema. O tema desse mês é Caminhos Jurídicos na Adoção, com o doutor Jadir Serqueira. E ele vai trabalhar aí toda a linha da adoção, o processo, o devido processo legal, até a questão também, depois da palestra, vai ter um tempo de tira dúvidas. Então, esse tempo, essa troca, também é muito importante. Claro que o palestrante é excelente, é um jurista, hoje é o promotor público da Vara, de Uberlândia. Então, vai agregar muito, vai acrescentar muito, sem dúvida. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pela iniciativa. E tomara que vocês consigam todos os objetivos. Leva muita informação e que as crianças que hoje precisam ser adotadas, elas possam ter pais responsáveis e bem informados através dos cursos de vocês. Esse é o foco. Muito obrigado. Crianças da Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Santa Mônica lançaram mais uma edição do livro Tecendo Histórias. O trabalho desenvolvido ao longo do ano contou com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia. Com uma folha branca, papéis coloridos e muita imaginação, essas crianças vão longe no quesito criatividade e criam desenhos diferentes. Momento descontraído durante a aula de artes que auxilia no desenvolvimento e talento dos alunos. Elas têm essa criatividade e nós tentamos, através da arte, explorar o imaginário, explorar essa saída dos modelos pré-estabelecidos, um desenho que vai sair deles, que não vai partir de um modelo pronto, estereotipado. Enquanto algumas crianças brincam no pátio da Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Santa Mônica, outras trabalham o imaginário e aprendem a escrever. O resultado da união destes talentos é a terceira edição do livro Tecendo Histórias. O livro é uma construção coletiva da equipe da escola, então é um projeto institucional dessa unidade escolar. E ele acontece como um momento de culminância do trabalho do cotidiano do professor durante todo o ano com os projetos, os encontros na biblioteca, que são encontros semanais, contação, leitura de história. Criar novas fábulas e contos a partir de histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo e Branca de Neve não é difícil para estes pequenos escritores, que são incentivados a ter o hábito da leitura diariamente. Eu gosto de ler e desenhar. Eu gosto de pegar a minha cachorrinha e brincar com a minha cachorrinha, ler um pouquinho e estudar com os livros que a mamãe comprou também. Publicar livros com histórias e desenhos contados pelos alunos virou tradição nesta escola. O material de 36 páginas está na terceira edição e contou com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia para impressão. Aqui na escola nós divulgamos para os pais, convidando para um momento de autógrafo, e levamos para as outras unidades também alguns exemplares. E assim, incentivando, divulgando, mostrando o que a gente tem aprendido e os resultados que nós temos colhidos até agora. Segundo esta professora, o livro mostra o resultado da dedicação dos alunos durante todo o ano. Algo que a gente colocou tanto esforço e também as crianças se doando nesse trabalho, pode ser mostrado por aí, pode ir para os lares, para as famílias, e isso é uma grande alegria. E daqui a pouco tem as notícias do esporte com Amanda Barbosa. Eu TVU Esportes, a gente volta em instantes. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O poder judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Entre os dias 26 de novembro e 20 de dezembro de 2012, estarão abertas inscrições para o processo seletivo do Programa de Educação Tutorial Interdisciplinar Conexões de Saberes, Educomunicação, Jornalismo, Pedagogia e Licenciaturas da Universidade Federal de Uberlândia. As inscrições devem ser feitas na Sala do PET, Bloco 5O, no Campo Santa Mônica. O resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro de 2013, às 18h, nos murais da Faculdade de Educação, além de divulgação junto ao site da Pró-Reitoria de Graduação e Faced. Para mais informações, 3239-4163 e e-mail adriomena.gmail.com E como hoje é segunda-feira, é dia de TVU Esportes, e quem tem os destaques para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. A segundona de esportes começou agitada. E neste momento, o time de vôlei feminino do Praia Clube está em quadra, tentando uma vitória sobre o atual campeão da Superliga, o Osasco. Até o momento, o Praia é líder do torneio com 13 pontos e o adversário de hoje é vice-líder com 12 pontos. O confronto entre paulistas e mineiras vale a liderança da competição. E ainda falando do esporte praiano, o clube realiza nesta semana peneiras para selecionar novos atletas para a equipe de futsal. A repórter Vanessa Pires tem mais informações. Olá, boa noite. O clube busca atletas de 10 a 20 anos para compor a equipe e para dar mais explicações, eu converso com o técnico Tiago Silva. Explica para a gente como é feita essa seleção, Tiago. A gente todo ano tem essa seletiva no final do ano para a gente poder selecionar alguns atletas para participar das equipes do Praia no ano seguinte, que é o ano de 2013. Qual que é o objetivo de selecionar esses atletas? A gente procura nesse momento abrir para toda a comunidade de Uberlândia, que a gente sabe que hoje o futsal aqui é praticado em todos os lugares, escolas, praças. Então a gente dá essa oportunidade para aqueles crianças que não são sócios do clube, participar da seletiva e poder integrar a equipe do Praia Clube. A equipe também já visa campeonatos no próximo ano? Isso, a gente tem um campeonato que se inicia em abril e vai até dezembro, que é o campeonato mineiro, que tem várias etapas, e também algumas competições internacionais, que a gente disputou esse ano na Croácia e provavelmente a gente vai estar o ano que vem também. E o brasileiro também, que a gente vai ter a oportunidade de estar disputando em algumas categorias. Quais as idades, são cada dia para uma idade, o que esses atletas devem trazer para fazer esse teste? A nossa seletiva inicia-se a partir das 13 horas e cada dia a gente vai estar avaliando um grupo de crianças diferente. Então as pessoas têm que estar atentas para a idade certa, para estar vindo no dia certo e a gente poder estar avaliando ela na categoria que ela pertence. Ok, muito obrigada. Lembrando então que os testes começam todos os dias, até a sexta-feira, a partir da 1h da tarde aqui no Praia Clube. Amanhã a seletiva é para os nascidos em 96 e 97, quarta, 98 e 99. Os nascidos em 2000 e 2001 devem comparecer ao clube na quinta-feira e na sexta é a vez dos nascidos em 2002 e 2003. O horário das avaliações será sempre da 1h da tarde até as 7h da noite e a entrada é pelo portão da Avenida Uirapuru. E daqui a pouco tem Unitri Universo em quadra para mais um jogo emocionante do novo Basquete Brasil. O time de Hélio Rubens recebe o Brasília em partida válida pela segunda rodada da competição. Embalada pela vitória contra o Tijuca no último sábado, a equipe uberlandense almeja mais um resultado positivo. A partida será realizada no ginásio do UTC a partir das 8h da noite. E ciclistas profissionais de Uberlândia participaram neste fim de semana de uma seletiva da Confederação Brasileira de Ciclismo e União Ciclística Internacional que reuniu atletas de todo o país. E os melhores vão para a Suíça fazer um treinamento de excelência. Celso Júnior tem 16 anos e coleciona títulos mineiros e brasileiros em campeonatos de ciclismo. Ele treina profissionalmente há 3 anos e no último fim de semana participou de uma das principais disputas da carreira. Foi uma seletiva para a seleção brasileira foram todos os melhores atletas do Brasil disputando a mesma vaga. A oportunidade foi oferecida pela Confederação Brasileira e União Ciclística Internacional. Nós tivemos os testes físicos fora da bicicleta, assim, de esforço e também os testes em cima da bicicleta de tomada de tempo, de quilômetro, perseguição individual e outros. João Vitor também embarcou para São Paulo onde aconteceu a seletiva. Ele treina há um ano e vê o momento como oportunidade única, já que os outros 150 ciclistas de todo o país também fizeram a avaliação. As maiores dificuldades estavam girando em torno dos atletas que estavam participando com a gente, que as cidades que eles vêm, todas têm velódromo para eles treinarem, têm a pista, então fica muito mais prático eles já saberem o que fazer. Os atletas selecionados vão passar uma temporada na Suíça e serão treinados pela Confederação Brasileira de Ciclismo. O objetivo é a disputa nas Olimpíadas em 2016. Para o treinador da equipe, é um incentivo a mais aos atletas da cidade, que buscam apoio para a modalidade esportiva. Se eles passarem para o ciclismo de Berlândia, vai ser uma grande motivação para os demais que vão ficar. O resultado da competição será divulgado em breve. Enquanto isso, os atletas seguem treinando e buscando outros campeonatos. E se Deus quiser, vai dar certo representar a seleção brasileira na Suíça lá, fazendo treinamento. A força de vontade supera qualquer coisa e a gente está na expectativa de ver o que acontece, pelo menos um ser selecionado, para levar para fora. O TVU Esporte fica por aqui. Kelson. Muito obrigado, Amanda, com as notícias do esporte. a Amanda que volta na próxima quinta-feira. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, terça-feira, às seis e meia da noite, eu estarei de volta com mais informações para você. Obrigado pela audiência. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti